Boa tarde, família Lima. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Tô mostrando mais um vídeo nesse canal. Eu tô aqui, né, na Thalita, né? O Grêmio pra fazer limpeza de rosto, né? Tô com muita vontade de fazer também, né? É muito bom, eu nem sei como que é. Nunca ninguém ficou no meu rosto pra fazer massagem, ninguém, né? Vou falar pra vocês, deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal. Aí aqui, vou mostrar aqui. Aqui tá a Tia Liane. Ali tá o outro, né? Fala, família Lima. Aí, beleza, cara? Nossa, ele tá tímido, gente. Gente, olha que lugar lindo, maravilhoso. Olha. Então, eu vou mostrar pra Guilherme, pra vocês. Olha isso, gente. Fala, oi, Guilherme. Família Lima, como é que você tá? Como é que tá? Tá bem? Tá uma delícia? Olha isso. Ele tá adorando. Ele tá adorando. Olha que dia lindo, maravilhoso. Olha. Olha. Maravilhoso. Tá se achando? Vai dar pra ver, né? Eu tô doida. Quando tiver mais uns... O avião, o avião. Tá vendo o avião? A Thalita tá aqui. Oi, gente. Tchau, tchau. A Dona Luz Star. Eu sei. É. É muito grande, né, John? É muito grande. Aqui? Então, né, gente. Vamos gravar, né? Passar um vídeo pra vocês, né? Não é assustante, porque é muito... É muito... As vistas lindas, né? Olha isso. É tudo bonito, gente. Olha isso. A cadeira. Ai, que delícia. A cadeira é boa. Olha a câmera pra pessoa deitar, pra descansar, né? Depois eu mostro mais do Guilherme, né? A Tia Liane. A Tia Liane. Guilherme, você vai fazer, Tia? Não. O John não faz aqui, não? O John faz ou não? O quê? O nadal do rosto aqui? Não. Você não faz, só ele e o Guilherme. Então os dois... Você mostrou o Guilherme pro pessoal? Mostrei, tá se achando. Mostrar de novo. Fala aí, Guilherme. Como é que tá sendo as experiências? Misericórdia. Que isso? Negócio de cheiro ruim, né? Tá gostando, Guilherme? Nossa. O negócio é quente, né? Fecha o olho. E é pra deixar seu gosto bem bonito. Como tá sendo a experiência? Como é que tá sendo? Tá legal, cara. Eu não consigo ver. O quê? Eu não consigo ver. Nossa, eu tenho cheiro ruim. Tá achando? Gente, olha isso aqui, linda. Tá dançando no meu pé, né? Quem é que eu faço? Mançadinho no pé dele. O pé do menino. Eu já sabia que ele queria. Era meu ontem. Calma, que eu tô gravando, Guilherme. Gente, daqui a pouco eu mostro mais dele, né? Quando ele terminar de, né? Tirar esse negócio do rosto. E eu mostro, ele vai fazendo as minhas coisas, né? Mostro pra você. Eu tô gravando aqui, porque tem muita pessoa aqui. Mas eu tô gravando, né? Mano, eu adorei essa vista. É Deus, Deus já tá deixando só aqui. Ó. O Guilherme gosta, hein? Daqui a pouco eu volto, né? Né, Guilherme? Daqui a pouco eu volto. É. Né? É, mas eu preciso voltar aí. Você não quer que eu volte gravando, não? É, precisa voltar. Então, então eu vou voltar. Então, dá tchau pra eles. Fala que você vai voltar. Eu vou voltar, rapaziada. Espera aí, rapaziada. Tchau. 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 Obrigado.